E aí, Clanshado é aqui de novo, hoje a gente está voltando para o Long Night, estamos fazendo a gameplay do mod Lightbringer, onde o Cavaleiro arremessa lanças, e vamos lá. Último episódio, o que a gente fez? A gente derrotou a Rorant e pegamos o Dash do Cavaleiro, que tem nome em português, mas vamos fingir que não. A nossa intenção hoje é descer lá nos érmos fúngicos, e bater nos gafanhotos, pegar o negocinho de grudar na parede, a garra do gafanhoto, se eu não me engano, tomara que sim. Ô minha nossa, quase. O nosso Cavaleiro está bem limitado, a gente está começando o jogo, Está aí as nossas lanças, a gente está com o amuleto que arremessa lanças duplas, não necessariamente elas dão dano duplo no oponente, mas elas são bem interessantes, porque se tiver um oponente atrás, uma vara e bate no oponente de trás. A gente também está usando um mod aí, com barra de energia, facilitar um pouco a visualização do nosso dano, já que o Cavaleiro dá um dano bem menor. Nesse mod. Algumas coisas são mais fáceis, outras são mais difíceis. Tudo são flores, com esse arremesso de lança. A gente abre mais uma passagem de ator, uma bocada aí na planta carnêvora. A alma do nosso Cavaleiro, ela aumenta gradualmente, sozinha. Eu acho que a gente tem que ir descendo, viu? Ué, jurava que tinha uma descida aqui em algum lugar, viu? Eu não estou usando o mapa, porque... Não sei porquê... Eu deveria estar usando o mapa. Eles estão usando o nosso tecladinho novo. Ixi, não vai dar para pegar esse não. Não tem problema, está tudo certo. Segue a vida. Será que era ali atrás que descia? Não. Não era aqui atrás. Será que um dia a gente vai parar de cair no ácido? Esse é algo que a gente se pergunta de quanto começou a jogar esse jogo. No passado. Ixi, coitado. Esse Cavaleiro é muito bruto. Acho que a passagem fica por aqui. A passagem que eu tenho intenção de descer. A gente está matando tudo porque sim. Isso. Aqui mesmo. Aqui tem um banquinho que a gente vai usar. Sempre é bom usar o banquinho. Nosso Cavaleiro, ele é branco? Pálido. Vamos buscar essa área muito bonitinha. E agora? Como é que faz? Não precisa fazer nada. É só descer. Que a gente chegou onde queria. E agora? A gente tem uma máscara menos. Se eu não me engano, ele fica ali para o outro lado. Não tem como pegar. Não tem como pegar essas bolas também. Não sei por que que eu estou fazendo um esforço tremendo. Totalmente à toa. Vamos descendo com cautela. Minha nossa. Tem que ter muita cautela mesmo. Não dá para brincar não, viu? E aqui? Aqui é uma das partes mais terríveis do jogo. Precisa ter a lágrima de Ismael para passar. Aqui a gente já carrega uma carga. Porque é tristeza sem fim. Para cá é a banqueira. A gente não vai deixar um centavo na mão dessa safada que ela rouba a gente. Só mais tarde. Tem um menininho? A gente está pulando um diálogo. Porque os diálogos a gente já viu tudo. Para cá tem um banco e uma estação. Gradualmente a gente vai desbloqueando todas as estações. Sabe o que eu poderia fazer nesse instante? Vamos chamar o Besouro. Se eu não me engano é a quarta estação. A gente se bloqueia. Um pouco menos de... É o segundo vídeo. É o segundo vídeo. Vamos para a Dirt Mount. A briga da passagem. Comprar a bússola com a Zelda. E vamos lá. Esse quadro de recados lembrou um pouco o que a gente viu em Silk Song. Isso aí poderia, né? Já teve tanto update que eu tenho até vergonha de... Pedir alguma coisa dos desenvolvedores desse jogo. Já fizeram tanto por nós. Calma, Jelda. Calma. Você está desanimada. Ixi, que tristeza. Vamos comprar só isso aqui então. Não temos dinheiro. Não temos dinheiro. A gente está muito humilde. Mas a pena já ajuda, viu? Mas a gente tem uma leve noção de onde a gente está. Vamos voltar para a estação da rainha. E a gente vai para o zero nos fúrgidos. Sem nem... Só com apenas 80 geos no bolso. Olha lá. Agora... Agora ficou fácil, ó. Sem mapa da área resolve muito. Tem uma área fechada, se eu não me engano, não é possível acessá-la. Sem as garras. E vamos lá. Olha lá. Que beleza. Muito mais simples bater nesse bicho. Nessa também. A música dos Hermos Forks, eu acho muito legalzinha. Não é excelente, mas é legal. Calminha. Vamos abrir. Cadê o Cornifer? Parece que tem alguma coisa aqui junto com o Cornifer. Ah não, é uma cinta. Fala que o mapa está menos sem Cornifer. Isso. Muito obrigado, viu? Está aí o caminho. E a gente está... Onde nesse caminho? Bem ali. Não vou fazer nenhum... Parkour, nem nada. Mas é só o... Necessário. Depois aí um dia a gente encontrou o Cornifer. A gente encontra... Olha, não é que tinha um... Um beco aqui para se trancar? E eu achando que seria fácil a nossa vida. A gente vai ter que contornar tudo. Sem o pulo duplo a vida fica bastante difícil. Mas não tem problema. Calma, tudo se resolve. Aqui não tem como subir. Eu gosto bastante de não precisar encostar nos inimigos. Por que a gente fez isso? Não precisava. A gente encontra a primeira maldição. Olha só. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Não tomamos, hein? Ué. Por que que não tomamos, não? Acabaram com essas plantinhas do inferno. Aqui tem uma passagem trancada. A gente não vai pegar o gel. Quase. É possível, hein? Vamos para cá que a gente vai abrir uma passagem. Quanto mais passagem é verdade, melhor. E agora uma tristeza sem fim. Quer dizer, mais ou menos, né? Aí, é um derrotado. Fácil. Dá tempo de carregar uma mascarita. Para a distância segura é só... Uh. Perfeito. O que que a gente pega aqui? É um fragmento. Não, encaixe de amuleto. Eita. A gente não está lembrando é mais nada. Para cá tem uma cidade. Aqui para cima a gente vai encontrar os... Sem comer perna. Comer perna vai dar uns amuletos bem bacanas. Que a gente nem vai usar. Sabe um negócio que eu nunca abordei? Essa porta, em algum momento ela abre? Não me lembro disso na nossa gameplay. Deu tempo de carregar um, tá ótimo. Nossa. Para a gente ir para o cachorro é muito rápido. Estamos indo para o lado certo. Aqui vai sair aquela menininha. Vamos conversar com ela. Só para ela nos ajudar aí no futuro. Já vamos para a área dos gafanhotos. Na minha nossa. Não deu tudo certo. Mais ou menos. Deu tudo mais ou menos certo. Deixa a hornet correndo aqui. A gente está bastante... Está bem complicado ali, né? Deixa ele explodir. A gente já... Pega o fruto desse negócio. Melhor que nada. A gente completa aqui. As máscaras. Aqui a hornet vai para aquele caminho. Das pontes, né? Ela usou o papo para a área. E sai voando. Seu tchá! Agora a gente só vai encontrar a hornet mais para frente. Vamos lá. Não agrega em nada. Está matando esses inimigos. O que temos para cá? Aqui é um pedaço que é fechado no momento. Eu acho que a gente está quase lá. Ou a gente está muito longe de onde deveríamos ir. Começam os gafanhotos. Os gafanhotos são bonzinhos. Mais ou menos bonzinhos, né? Eu acho que é bom ir para a direita. Porque a gente vai encontrar um banco e salvar em todo caso, né? Não, eu me enganei totalmente. Não tem nada a ver. Não tem banco para nada. A gente vai conseguir derrotar os gafanhotos. Para a direita que tem um banco. Hummm. 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 Para a direita que tem um banco. Maco atualizado. Vocês podem ver. A gente está. A gente está no lugar nada a ver. A gente está lá aqui embaixo. A gente tem que subir e voltar. Porque aqui é onde a gente resgata a menininha. A besourinha. Está vendo? Mas precisa dar umas garras para resgatar. Que é a parte de leve desacerta. Nossa. O jogo dá uma leve lagada. Porque a gente está usando um mod. E os mods eles não são otimizados. Por isso que, às vezes, a gente não tem. Eles no videogame. Aqui achamos a passagem. Mais ou menos. Com a certeza que aqui. Isso. Aqui mesmo. Vamos derrotar esses dova-deus. Todos daqui. Desta região. Eles estão abusando da sorte. Não dá para subir. Até daria para subir, viu? Mas, a gente. Teria que. Vai, vai, vai para cá. Vem. Mas, não dá para abrir a passagem. Perde um pouco de sentido, né? Está quase lá. Só esquecemos um pequeno detalhezinho. Que abrir o portão, né? Antes de subir. Um pequeno detalhe. Estamos quase lá. Como eu disse, o arremesso de lança, às vezes, faz com que algumas partes fiquem fáceis e outras difíceis. Agora, vamos ver a garra do louva-a-deus. E o nosso herói começa, o nosso cavaleiro começa a ficar mais bem equipado. Só com isso já é possível fazer muita coisa. Vamos ver. Vou pegar para subir aqui. Ali vai parar em algum lugar. Expressionário? A gente vai expressionário. É nada. Pegar mais gel, né? A gente não vai tão cedo no mercado, onde exige muito gel, como o da salubra, por exemplo. Descarregar. Uh! Vamos descer. Ainda tem toda uma área antes de chegar no chefe, mas... Bem que poderia ter um bugzinho, né? Toma. Toma. Lembra-se que o ferrão dele tem um grande alcance. Não dá pra brincar com esses gafanhotos. Pegar a passagem. Não sou ignorado, isso aí. Ali tem o equivalente a um banco, mas infelizmente... Está fechado. Eu só acho que... O gafanhotos deveria tomar o mesmo dano que a gente. Seria um pouco mais justo. Minha nossa. O maior inimigo pra mim é... Definitivamente são... Os espíritos... Que mais tem dificuldade no... Os obstáculos. Se não me ligar, tem que ir pra cá. Errei. Pelo menos no ácido eles tomam. Agora a gente abre aqui pra facilitar caso a gente morre. Uma passagem mais fácil. Vamos pros gafanhotos nesse modo. Lorde Logadeus. Lorde Logadeus, não gafanhoto. Não dá nada de dano. Vamos aí um tanto já. Um quarto de HP. Vou ter calma. Infelizmente a gente não tem Nenhum ferrão com velocidade de ataque Vou acertar umas duas vezes por vez Tirando essa aí que dá um pouco mais E agora dificulta Nossa foi rápido isso São barras individuais Você viu que a lança atravessou O legal da barra é que se você quiser focar somente um você consegue Nossa Eu errei Muita calma Isso aqui vai mais cedo hein Tchau 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 Se inscreva no canal. Por um momento eu achei que moveria Sucesso, hein? Eu não teria que ganhar nada não, tipo a marca, a marca dos gafanhosos Não sei, talvez eu... Ah, ufa, eu já descer a pancada nele Coitado Ué Por quê? Falta de respeito, cara? Acabei de derrotar seus mestres Puts Eu acho que deu ruim, viu? Não Lord God, minha nossa Não Não Eu esqueci de desativar um dos mods Pronto Não Não é o momento dos Infelizmente Ele Então deu um probleminha aí Técnico Um probleminha técnico não, né? Não é o problema técnico nenhum A gente esqueceu de desativar aí O mod dos Lord God Realmente a gente não está em condição de derrotar os gafanhotos no máximo, né? Nem Nem mascaras a gente tem direito, nem dano Não A gente já sai aqui A gente já vai aqui Vou fazer a cidade das lágrimas Vou fazer a cidade das lágrimas Dá início a cidade das lágrimas Nem sei se é possível Minha nossa Aqui na fala Aqui na fala Aí Aí Temos aqui Ah, a gente não vai usar isso agora não É só se precisar depois Temos aqui Ativamos um pedacinho da ponte Ativamos um pedacinho da ponte Ativamos um pedacinho da ponte Segunda parte da ponte é muito mais fácil Segunda parte da ponte é muito mais fácil A gente tem um encaixe e a gente não tem nenhum A gente não tem nenhum, ó Bom, a gente foi atrás de um Selo de Olonest Abre a porta Mas não é esse o item necessário O item necessário É aquele que você obtém depois que você Derrota o cavaleiro O falso cavaleiro E o que a gente fez? A gente deixou o falso cavaleiro vivo Lá na encruzilhada Então No próximo episódio a gente vai voltar daqui Onde a gente parou Só que a gente vai ter voltado lá e matado ele de vez É só precisar finalizar ele Ele já foi derrotado Fica assim então, pessoal Gostou? Deixa o seu like Se inscreva no canal A gente joga Metroidvanias E jogos indie Nosso canal é bastante dedicado A Alone Knight A gente está jogando o mod Lightbringer Talvez aí mais pra frente A gente vai trazer os chefes Mais difíceis do mundo Igual vocês viram aí Agora há pouco Deixa um comentário aí pra gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade Tchau 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 Tchau